A história do automóvel, é o que mostram os colecionadores no encontro de carros antigos em Itajubá. Há 60 anos, a imagem mais comum nas ruas era essa. Nas estradas, a velocidade não passava de 30 km por hora. Hoje, o Porsche 29, um dos primeiros modelos de automóvel convertido com quatro portas, é a grande atração da seleção de carros antigos de Itajubá. Muitos modelos já foram restaurados, mas alguns não existem com todas as terras originais. Não existe bomba de gelinação e gravidade, mas teria o seu gosto. A buzina original de farol e conservado, fica conservado. O 5 da presidência é um dos carros mais raros da exposição. Apenas 500 modelos de guaios a este foram produzidos no Brasil em 1985 para atender a cúpula do governo, inclusive o presidente da república. E dentro dele, existe toda a mordomia que a época podia oferecer. O painel já vinha com relógio. O estufamento era de felica. E a geladeira já vinha com um litro e suíço. O 5 é estimado em 10 milhões de cruzeiros. Mas é claro, não está à venda. Até amanhã, 800 modelos diferentes devem chegar a Itajubá, vindos de São Paulo, Vinhos de Janeiro e outras cidades de Minas, às custas dos próprios motores. Uma boa oportunidade para os colecionadores contarem as peripécias que as milícias ainda são capazes de fazer. Estava tirando um rastro com um gordinho meu com a BMW. O cara parou para ser um... Ficou desmado. Parou para poder fazer o carro. O carro se andava todo daquele jeito. Amanhã, os carros vão estar expostos a partir das 8 horas da manhã ao lado do Museu Venceslau Brás. Boa noite e um bom final.